Se você pensa que só os homens é que fazem grandes hortas, que estão plantando, não. As mulheres também estão mostrando a sua força. A Valdirene, nossa amiga Dita, aqui também da Barriguda, irmã do Noatim. Exato. Também tem a horta dela aqui com seu marido, com sua família. E está plantando também aqui cebolinha, alface. Couve, xogome, cheiro verde, pepino, quiabo, vinagreira. Qual é a satisfação que vocês têm? Estão plantando, estão colhendo e estão levando para a sede, para Itapecuru, para vender lá. A qualidade, em cima de tudo é a qualidade daqui. Isso satisfaz vocês, né? Exatamente, a qualidade, o conchego do povo na horta, metendo a mão na massa, mexendo na terra. É mostrando que a mulher também faz, também trabalha, tem força. Olha, vocês estão de parabéns, porque vocês têm que fazer independente do tamanho, independente das dificuldades que têm. As pessoas têm que começar de algum lugar. O Noatim começou agora há pouco tempo, né? Foi, pouco tempo. E aqui vocês estão há quanto tempo com essa horta? Não, eu comecei primeiro do que ele. Sim. Começou, eu acho que estou com uns quatro meses. Esse pouco tempo já deu para ter um retorno bom? Deu, exatamente, deu.